Almas torcidas, segunda parte. Assim, já designamos os dois grupos principais que devemos destacar um do outro. Um grupo das mulheres e moças terrenas que já trazem consigo almas masculinas torcidas e o outro grupo das que ainda trazem consigo almas femininas, mas que tendem para a masculinização devido a noções torcidas que aceitaram espontaneamente ou receberam através de educação errada. Certamente, não preciso mencionar de modo especial que, nos casos a que me referi por último, não só as almas femininas têm de suportar as consequências, como também serão envolvidos nos fios de culpa aqueles que deram motivo a isso. Não queremos, porém, com isso, desviar-nos muito, mas sim continuar, por enquanto, com os dois grupos mencionados. Afastemos, por enquanto, os que ainda se acham em formação, pois trata-se de almas femininas que estão em vias de torção, cujos corpos terrenos, naturalmente, não podem mais transformar-se na atual existência terrena, devido à sua densidade e o pesadume a isso ligado. Isso lhes fica reservado para a próxima encarnação. Contudo, também a esse respeito, ainda lhes é oferecida uma salvação. Sim, caso, nesta atual existência, ainda tomem ânimo e libertem de si energicamente tudo o que é antifeminino. Devido a isso, tem de se formar imediatamente novos fios, que conduzem e levam a uma encarnação feminina, enquanto os outros não recebem mais nenhum suprimento de força. Decisiva é, finalmente, a circunstância de como se encontra a alma no momento do trespasse e para que lado ela se inclina mais fortemente. Se a vontade, o pensar e o agir feminino obtiverem nela até lá novamente a supremacia, sua irradiação no momento do desenlace da terra tenderá principalmente para aqueles fios, vivificando-os assim, os quais conduzem para a feminilidade, enquanto os outros, em sua leve e curta vivência no além, terão de secar e cair depressa, se antes não tiverem sido amarrados com demasiada força. Também é possível que esses fios errados ainda se desfaçam já durante o tempo terreno, por forte vontade feminina, e que a alma se liberte de novo antes de precisar seguir para o além. Isso tudo depende da espécie e da força do respectivo querer, e ainda de haver ou não tempo bastante para a alma encarnada na terra antes do trespasse obrigatório, pois a lei tem de ser cumprida em qualquer caso. Ou ainda aqui, ou depois do trespasse para o além. Tomemos, porém, para a nossa consideração de hoje, somente as almas torcidas que, em consequência dessa distorção, já estão encarnadas em corpos terrenos correspondentes. Entre essas, primeiramente, a feminilidade terrena, na qual foram encarnadas almas masculinas fracas, porque na vida anterior se afastaram demasiadamente do pensar e do agir puramente masculino. Isso já explica que, em tais mulheres terrenas, só pode tratar-se de almas masculinas fracas. Por isso, não é nada elogiável que uma mulher, contrariando a maneira feminina, procure evidenciar ou até mostrar características masculinas. Uma tal mulher, em seu pensar e em seu agir, não é verdadeiramente forte em nenhuma direção, nem na masculina, nem na feminina. Ganharia também mais para si, terrenamente, se procurasse subjugar a torção. Sua experiência vivencial ajuda, porém, na mudança, pois logo perceberá que um homem verdadeiro nunca se sente bem em sua proximidade. Ele não consegue compreendê-la. Menos ainda se pode constituir uma harmonia, porque a legítima masculinidade é repelida por tudo o que é falso, como, inclusive, a tendência masculina de uma mulher. Um matrimônio entre um verdadeiro homem e uma mulher que traz em si uma alma torcida masculina pode acontecer apenas numa base puramente intelectiva. Nunca surgirá daí uma autêntica harmonia. Uma tal mulher, porém, de qualquer forma, se sentirá impulsionada involuntariamente para aqueles homens que trazem em si uma alma torcida feminina. Também estes últimos não são considerados plenamente pelos homens não torcidos em si, ocorrendo isso de forma inconsciente. Nesse sentir e agir inconsciente, porém, se encontra a pressão da verdade, da realidade. Todas as consequências das ações involuntárias, intuitivas, que poderemos designar como naturais, atuam, porém, de maneira educativa sobre as almas torcidas, que assim passam por dolorosas vivências e desilusões e se veem encaminhadas novamente para rumos certos, pelo menos em muitos casos. Mas isso não exclui que, mais tarde, sempre de novo, venham a cair nesses ou em semelhantes erros. Se não se fortalecerem com as experiências, ficarão como os juncos que oscilam ao vento. Muito, muito podem os seres humanos, porém, agora, através do saber, evitar para o futuro. Muito sofrimento e muita perda de tempo, pois até então, não podia uma alma tornar-se consciente de sua distorção. Exatamente como sucede com as almas masculinas em corpos femininos, ocorre com as almas femininas em corpos masculinos. Ambas as partes apresentam as mesmas consequências de uma lei uniforme e inflexível. Uma coisa sobressairá com a observação do ambiente que vos rodeia e que já mencionei. O modo estranho pelo qual as almas femininas nos corpos masculinos se sentem atraídas pelas almas masculinas nos corpos femininos e vice-versa. Justamente em semelhante contingência, uma mulher com vontade intelectiva mais forte e caráter predominantemente masculino se sente, na maioria dos casos, inconscientemente inconscientemente atraída por um homem com traços de caráter mais delicado. Nisso reside não só uma procura inconsciente de equilíbrio, mas sim atua a grande lei de atração da igual espécie. A igual espécie jaz aqui na distorção das almas. Ambas as almas são torcidas e possuem nessa contingência uma verdadeira espécie igual que se atrai de acordo com a lei. A atração que o homem sente pela mulher, excluindo disso o instinto sexual, é consequência ou efeito de uma outra lei e não daquela da atração da igual espécie. Para melhor compreensão, é oportuno que eu diga aqui alguma coisa sobre a espécie igual e explique o que se deve entender por espécie igual, pois nisso se encontra o fator decisivo. A atração da igual espécie não é a única maneira que aparentemente atua atraindo. Nos processos de atração aparente jaz uma grande diferença. A atração da igual espécie, esta grande lei da criação, é, porém, básica em todas as tendências de união na criação, seja qual for a maneira pela qual se efetive. Essa grande lei condiciona, primeiramente, todos esses processos, conduzindo-os e regulando-os também. Paira sobre todos os acontecimentos e age impulsionando dentro deles e através deles no tecer da criação inteira. Por isso, quero primeiramente separar as espécies de atração conforme a designação de sua verdadeira atuação, isto é, segundo a sua atividade, na verdadeira atração e no desejo de ligação de partes apartadas de uma determinada espécie, produzido forçosamente por essa grande lei, que tudo domina e condiciona. Existem, pois, na atuação da criação uma atração e um desejo de ligação. O efeito de ambos os processos exteriormente parece idêntico. A força interna que a isso impulsiona é, porém, totalmente diferente. A atração resulta de espécies iguais, fechadas em si, e o desejo de ligação reside nas apartações das espécies, que permanecem almejando formar novamente uma espécie. A sentença estabelecida pelos seres humanos de que os contrários se tocam, ao passo que os polos iguais se repelem, encontra-se, por isso, apenas aparentemente em contradição com a lei de atração da igual espécie. Na realidade, não há nenhuma contradição nisso, pois a sentença estabelecida pelos seres humanos é válida e certa quanto ao processo do desejo de ligação das diferentes apartações de espécies. objetivando uma espécie determinada e de pleno valor, mas unicamente nesse caso. É somente entre as próprias espécies fechadas que a lei de atração da igual espécie propriamente dita entra em função, produzindo para tanto o efeito impulsionador da procura de ligação, objetivando uma espécie determinada e de pleno valor. Essa lei vibra acima disso e dentro disso. Até agora, o que o ser humano reconheceu em sua ciência são somente os pequenos processos entre as apartações das espécies? Ainda não descobriu de maneira nenhuma a atividade e o efeito das espécies propriamente ditas, porque na terra e em suas proximidades só existem apartações de espécies, isto é, partículas, cujas atuações e efeitos ele conseguiu observar. Assim também o espírito feminino e o espírito masculino constituem cada um apenas uma apartação de espécie que procura unir-se a outra conforme as leis da criação, portanto partículas apenas, que mesmo em sua ligação dão somente uma parte para a verdadeira espécie do espiritual. O aqui mencionado refere-se por sua vez somente ao essencial entre o feminino e o espiritual, ao passo que os invólucros da alma e finalmente os invólucros da matéria grosseira são apartações de outras espécies em partes muito menores, que se manifestam segundo a maneira básica do seu desejo de ligação, mostrando nisso determinadas consequências. O próprio ser humano, por exemplo, não é uma espécie determinada, e sim apenas uma apartação que tem em si o desejo de ligação. Mas o seu mal pensar ou o seu mal agir apresenta uma determinada característica que atrai a espécie igual e por ela é atraído. V diz que de uma apartação de espécie pode sair uma espécie pronta e não acaso somente apartações. Quero dar aqui ainda uma indicação. Na atração da igual espécie se encontra uma bem determinada e imutável condição. Nessa contingência reside também uma força maior que está ancorada na lei básica. No desejo de ligação das apartações de espécies porém existe maior liberdade de movimento ocasionado por força já diminuída. Por tal motivo podem as apartações de espécies associar-se de diversas maneiras e assim produzirem efeitos e formas variadas. Hoje posso apresentar novamente apenas um quadro restrito pois todos esses pontos desdobram-se aos milhares e não encontraríamos um fim. Se eu não vos abrir um caminho bem determinado que se adapte ao vosso conhecimento humano jamais podereis receber uma visão realmente global dos acontecimentos na criação. Por isso tendes de seguir-me lentamente. Não deveis tentar dar um passo avante antes de haver descompreendido de maneira certa e indelével tudo quanto por mim foi explicado pois então poderíeis e teríeis de ficar desamparados durante o percurso não obstante a minha orientação. Prosseguir inconscientemente não vos traz nenhum proveito. Considerai que me seguis num caminho pelo qual não voltarei mais convosco. Escalamos juntos uma escada na qual não deve faltar um único degrau para vós. Subimos degrau por degrau. Se não vivenciardes corretamente cada degrau de modo que se tornem realmente familiares para vós pode suceder que facilmente pergais de súbito o apoio vindo a cair. Se não se tornaram familiares para vós como algo que vos pertence ver -vos eis um dia talvez já em considerável altura completamente confusos e não podereis mais prosseguir por falta de apoio seguro sob vossos pés. E voltar também não podereis mais porque os degraus não se tornaram suficientemente familiares para vós assim tereis que despencar em queda brusca. Não tomeis esta advertência e exortação de modo displicente pois dizem respeito a vossa existência inteira. tereis e de tereis se , e tereis tereis que seja tereis tereis e tereis as